E aí, meus queridos, beleza? Bom, hoje estamos trazendo um vlog sobre a minha virada de ano e eu queria desejar a vocês, atrasados, um Feliz Natal para todos os meus inscritos que acompanham os meus videozinhos e também desejar um Feliz 2015 para geral, porque eu não fiz isso antes, estou fazendo isso só agora. Bom, o que vai acontecer, eu vi uma galera, uma galera, não vai vir tanta gente aqui em casa assim, só que eu vi uma galera aqui em casa para fazer um esquenta aí e depois da virada a gente vai sair procurando o que fazer pela cidade, vamos ver se a gente descola algum rolê. E agora a tarde eu vou buscar umas coisas com o Luiz, umas carnes, umas coisas para comer cerveja e é isso aí. Olha lá o Masterchef rolando solto aqui, fi. Vai moleque, é cozinheiro nato mano. Bom rapaziada, é isso aí, agora são uma hora da tarde. E aí Linguoso, estou indo lá com o Luiz, vou para as paradas para hoje a noite. Me esquenta aqui, vai ter aqui em casa com o meu fogo. Pro seis. E tem uns galões de água para me pegar ali. Eu não entendi porque tem três ovos cozidos aqui, acho que é para o Papai Noel, tá ligado? Bom, mas é isso aí então, logo mais aí eu gravo alguma coisa. E aí Linguoso, fala alguma coisa aí, fi. Linguoso. E aí Linguoso. E aí Linguoso. Ai carai. Tem mais gente né, velho? Vamos lá. Não mano, lado errado. Por que lado errado, cara? Vê certo. Não, tá certo mano, aqui ó, normal. Então demorou. Então eu só virei para cá. Tá certo, tá certo. Então eu tô louco. Você curte causar né, velho? Eu adoro causar, tá ligado? Gosta. Aí ó, vou fazer um bambulho aqui, pá. O que você fez mano? Uma jogada de câmera também. Sabe o que ia ser louco? A tia do reggae. Filma a tia do reggae ali ó. Olha a tia do reggae ali ó. Filma a tia do reggae. Dá um zoom aí louco. Filma a tia do reggae. Caralho, a gente pegou a pior rua para atravessar, mano, essas horas. Olha lá, cara. A tia do reggae. O que que ela tá fazendo lá mano? Ela tá... Ela tá mexendo no celular. Ela tá regando a vida com amor. É verdade, ela tá no pé da árvore. Ela tá arraizando ali. Ela tá mijando, porra. Alexandre Júnior. Quem que seria Alexandre Júnior? Quem que seria Alexandre Júnior, cara? Filho do Alexandre o Grande. Filho de Alexandre o Grande. E aí, Luiz, o que que nós estamos fazendo? A gente comprou carne pra caralho. Cadê a carne? A gente comprou carne, cadê a carne? Ah, a carne tá aqui atrás. Ah, demorou. Olha lá. Porra, por um momento ela saiu do meu ponto de vista. Caralho, mano, tem carne pra caralho aqui, né? Ah, não tem tanto. Eu sei, não tem porra nenhuma. Tem tipo espetinho pra caralho, só que tem linguiça. Essa bicha comprou 2kg de linguiça, cara. Eu adoro linguiça. Eu adoro. Vai passar na cara enchendo o rabo de linguiça, cara. Que gostoso. Seguinte, a gente tá no quinto andar subsolo aqui do supermercado. Seguinte no quinto andar, né? Quinto andar negativo, tá ligado? Ah, beleza. E a gente não sabe nem como que chega, tá ligado, no supermercado daqui. Na verdade, a gente sabe. Na verdade, foda-se. Tá ali, tem uma escada ali, ó. Bom, rapaziada. Cheguei em casa aqui. São aí quase três horas da tarde. E o bagulho aí em casa só vai começar lá pelas nove, nove e meia da noite. E eu não sei. Eu acho que eu vou tentar dormir a maior parte desse tempo, porque... Sei lá. Ou jogo alguma coisa, não sei. Não sei. Não sei. Mas, então... Até lá. E aí, meus queridos. Beleza? Seguinte. São 15h para as 8h agora da noite aí. Deixa eu acender a luz da cozinha. Tipo, tem um interruptor ali. Mas eu andei até o outro lado da cozinha pra acender esse. Seguinte daqui uma hora, uma hora e meia, a galera começa a colar. Vamos ver. Temos ali uma leve tequila. Temos algumas brejas. Isso aqui não é meio da minha mãe. E... Aqui só por enquanto é isso. Como é que eu falei, aqui é só um esquenta, tá ligado? E... Bom, o que acontece? Eu vou esperar. A galera colar aí pra me gravar mais alguma coisa, então. Oi. E aí, velho? Tudo bom? Beleza. Seguinte. São aí umas 10h30 da noite. Tamo aqui. Com o churrascão louco. Tá com aqui tudo e não tinha ninguém? É. Isso aí. Toda vez que a câmera olha pra você... A câmera, né? Essa drawers do hiero, velho... Ucuda. Marrava destruction. Arrasou, ó. Fmostou já. Eu tô tendo um filho agora. É a mesma. Tequilinha no実 Neves é um filho. Não dá, velho Não rola, não rola Eu tento Mas não dá, cara Acho que eu vou contratar alguém, tá ligado? Pra ficar me seguindo com uma câmera Só assim pra você gravar uns daily vlogs, tá ligado? Porque, ó É foda, mano Eu esqueço, cara Eu esqueço mesmo É foda, velho Bom, mesmo assim vocês não perderam muita coisa Por causa que no final o rolê Eu não fico aqui em casa mesmo E eu só mais uns amigos meus aqui A gente ficou acordado até umas Seis horas da manhã Todo mundo louco Não conseguindo se mexer, tá ligado? É basicamente isso Não aconteceu nada demais, tá ligado? Fora todo mundo alucinando Mas então É isso aí Eu queria mais uma vez desejar pra vocês aí Um feliz Natal Um feliz 2015 Que esse ano novo aí Que esteja começando Traga a todos aí Uma Dinheiro, saúde Putaria Paz E coisas desse gênero E é isso aí então Muito obrigado por esse vídeo Até agora E falows Tchau 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 Tchau